Olá, eu sou Irapam Beltrão, sou professor de direito tributário aqui do LAC e tenho aí a possibilidade de apresentar a vocês alguns temas e nesse nosso encontro de hoje nós vamos cuidar talvez dos elementos mais importantes e triviais da nossa compreensão tributária. Na verdade, quando a gente começa a estudar tributário, claro, o tributo tem toda uma definição, tem toda uma definição que já foi tratada pela Constituição, pelas leis do país, mas tem toda uma conceituação que é usada. E mais do que essa conceituação, o que a gente percebe é que os formatos relacionados aos nossos tributos são também variantes. Isso vai significar que é possível classificarmos os tributos de acordo com vários olhares. É evidente que quando falamos de classificação, classificação é uma coisa inesgotável, nós poderíamos falar de infinitas formas classificatórias, mas, claro, para o nosso objetivo de estudo, nós temos que procurar e pesquisar as classificações mais tradicionais, as classificações mais recorrentes, até para que a gente possa ganhar esse vocabulário e usar das expressões de uma maneira muito técnica. Então, o que nós vamos conversar nesse nosso encontro é exatamente isso, procurar o sentido básico que tem por trás do tributo, ali a conceituação que ele enseja, e também identificar aí essas nossas formas classificatórias. Já pensando sobre isso, vejam só, podemos reconhecer o seguinte, a lógica tributária tem uma lógica que é naturalmente instrumental. Quer dizer, se nós pararmos e pensarmos como um todo, o Estado existe por um motivo bem óbvio. O Estado, no sentido, concordando ou não com ele, ele existe para satisfazer as necessidades coletivas de cada um de nós. Claro, existem variações ao longo do tempo, quais seriam essas necessidades, segurança, educação, etc., o que for, mas a razão de ser do Estado é para executar determinadas atividades. Poderíamos até dizer, numa visão mais jurídica da coisa, que o Estado está aí para prestar serviços públicos, o Estado está aí para executar uma série de tarefas públicas. O que vai acabar acontecendo é que, nesse lado do executor, nesse papel de gestão do Estado, inevitavelmente ele começa a ter a carência de realizar determinados atos e, consequentemente, ter que envolver um processo financeiro em cima disso. Então, se de um lado a sociedade percebeu, e o mundo do direito mesmo percebeu, que era fundamental disciplinar a atividade administrativa do Estado, disciplinar o como o Estado executa as suas atividades, por outro, foi também recorrido a uma percepção de que seria fundamental também disciplinar esse lado financeiro. Então, vejam, ao longo dos tempos, e aí todo um processo, inclusive histórico, que a gente conseguiria identificar, mostra que existiu, do ponto de vista da ciência política, do direito e mesmo da compreensão do fenômeno, um tratamento em relação às atividades que o Estado vai desenvolver e também às atividades financeiras. Isso porque, quando o Estado sai para fazer, por menos que seja alguma atividade, ele acaba tendo um processo de geração de despesa. No passado, nós tínhamos grandes dificuldades em relação a isso, até porque os governantes se confundiam, se pensarmos em uma história europeia, a própria ideia das monarquias que se confundiam com a própria gestão do Estado, e que, claro, geravam diversos problemas no processo de identificação do que era o Estado, do que era a pessoa do governante em si. Mas, do nosso ponto de vista já evoluído, se percebeu que existem determinadas atividades do Estado que trazem, portanto, uma série de despesas. Essa despesa não é uma despesa de cada um de nós, essa despesa pública também foi objeto de tratamento. É claro que, se de um lado, na atividade financeira, o Estado tem despesa, do outro lado, ele vai ter que suportar essas despesas mediante um processo de receita. Então, vejam que, no final das contas, a nossa função tributária, o nosso papel aqui, não é simplesmente ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. O que nós queremos do Estado é que, na hora que ele obtém as citadas receitas públicas, ele assim faz para que ele possa realizar as despesas. Vejam, é claro que cada um de nós, e eu tenho certeza que todos vocês, individualmente, poderiam pensar, ah, eu não concordo, eu acho que o Estado gasta mal, ganha muito. Evidentemente que, socialmente falando, até individualmente, todos nós temos o nosso lado crítico, e assim não é estranho. Agora, para o nosso processo de estudo, que vamos deixar essa crítica para um outro momento, quem sabe um dia, se estivermos tomando um chope ou qualquer coisa parecida com isso, falando mal da vida, aí vai bem. Agora, do ponto de vista do estudo, do ponto de vista técnico, existe essa realidade em que é inevitável a presença do Estado, esse Estado vai ser um Estado executor, vai ser um Estado que envolve necessariamente a gestão de algumas tarefas, essas tarefas demandam recursos, essa tarefa demanda um despêndio, demanda aquilo que conceitou se chamar de despesa pública, e, consequentemente, é importante que também se discipline, não apenas a despesa, mas esse outro lado da relação, que são os lados das receitas. É nesse cenário, é nesse conteúdo que vai surgir o nosso lado tributário. Porque, vejam, para que isso não fique na base também dos roubos, dos abusos, dos confiscos, das pilhagens estatais, das apropriações de uma maneira absolutamente arbitrária, violenta, que o Estado, em dado momento, também já produziu, vamos disciplinar esse processo da coleta do recurso. Vamos reconhecer que coletar o recurso, obter a receita tem que ser disciplinado, tem que ser tratado e tem que ser estudado. É nesse ponto das receitas públicas que vão surgir os novos tributos. Então, finalisticamente pensando, claro, todo e qualquer tributo tem por objetivo coletar recursos ao poder público, não simplesmente para o poder público se enriquecer em qualquer que seja o seu nível de estrutura, o poder público que coleta recursos, ele coleta recursos para esse processo de geração e de vantagens e de ganhos e, consequentemente, de atividade em que ele vá produzir alguma coisa em prol da sociedade. O tributo tem isso também. Claro que a gente vai perceber que nem todo tributo tem uma ligação direta com a atividade. Mas aí já começam as nossas classificações. Antes de pensarmos nela, vejam que nós podemos reconhecer outra figura que ainda é dada nessa compreensão bem conceitual e preliminar da gestão do Estado. De toda forma, o ponto de partida da nossa conversa é esse. O tributo é uma forma de receita, não a única. Existem diversas formas de receita, mas essa receita tem por objetivo central fazer o financiamento do Estado. Repito, insisto, não para simplesmente o Estado se enriquecer, não para o Estado agora ter uma sobra de recurso ou se poder olhar para o Castro e falar assim, maravilha, está cheio de dinheiro, mas sim, esse Estado será financiado para que ele possa realizar as atividades que dele se espera. Essa ótica do financiamento vai fazer com que, inevitavelmente, nós tenhamos também alguma associação às outras finalidades do Estado. especialmente nós que estamos aqui estudando no século XXI com a Constituição, que não é uma Constituição arbitrária, uma Constituição que teve uma tentativa bem clara de uma perspectiva democrática, uma Constituição que o próprio estudo vai dizer que é uma Constituição eclética, tenta agregar diversos valores e, mais do que nunca, tenta colocar algum objetivo no Estado. O Estado é um Estado que busca o bem-estar social, o Estado busca determinados valores tão importantes na nossa vida e, nesse ponto, o modelo tributário vai ajudar também, porque, se de uma forma nós poderíamos pensar que o Estado coleta recursos para fazer a satisfação das necessidades, de outro, nós não podemos nos furtar de reconhecer também que a compreensão tributária, de uma certa maneira, vai envolver também esses objetivos que aqui eu alinhei a ser a ótica, por exemplo, da redução das desigualdades sociais regionais. Vejam, assim, sem querer partir para um direito constitucional mais técnico, mas se nós olharmos mesmo pela nossa norma maior, a nossa lei fundamental, que é a Constituição, nós vamos encontrar no artigo 3º, olha, o objetivo do Estado é reduzir as desigualdades regionais e sociais, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos. Vejam, se o objetivo do Estado é esse, na hora que nós jogamos a compreensão tributária dentro desse cenário, consequentemente, nós vamos ter um toque, uma ênfase também nessa compreensão, nesse objetivo. Então, dentro desse ponto de aplicação tributária, é claro que o sistema tributário compreende-se também nesse processo da redução das desigualdades, que eu aqui coloquei regional, mas poderia ser também social, mas poderia colocar ali o regional e, de uma maneira bastante ampla, aqui como um guarda-chuva, o cumprimento de tantas outras tarefas. Parece um tanto quanto evidente que nenhum de nós pode querer questionar que o tributo tem essa qualidade também. Aqui, só para nós ilustrarmos, e é realmente uma ilustração para que ninguém sofra com a lógica da tributação. Se nós imaginarmos que a compreensão do fenômeno tributário vai fazer com que quem mais tenha condições, mais pague, isso é bem evidente, até por um, é só todo mundo olhar o seu impulso de renda, quanto mais a pessoa ganha, mais paga. Até eu diria mais, paga com uma alíquota cada vez maior. Então, existe ali um cenário em que a tributação, ela tende a extrair mais recursos de quem mais capacidade e elementos financeiros têm. Ou seja, tende a procurar cada vez mais um cenário em que, efetivamente, nós podemos e possamos reconhecer sempre que eu vou tirar recursos de quem tem uma capacidade para tanto. Do outro lado, se o processo de coleta de recursos assim é orientado, quando nós vamos alocar esse recurso nas despesas, é só imaginar a quem o Estado tende a observar. Vejam, talvez quem mais pague seja a pessoa que menos usa do Estado. Ao outro lado, a pessoa que menos paga, talvez seja o que mais usa do Estado, o que mais depende do Estado. Então, quando eu digo que o tributo cumpre também essas tarefas, essa inevitável associação ao papel do Estado, ainda que cada um de nós, pessoalmente, tenha o seu lado crítico ao Estado, e eu jamais vou esquecer disso, mas insisto que, no sentido teórico, no sentido da compreensão do Estado moderno, no sentido do que passou a ser chamado Estado de Direito e de toda a evolução que nós tivemos ao longo dos tempos, é dado e reconhecido que o tributo terá um papel importante nisso. Ele vai ter uma visão de que, não só ele tira os recursos de quem mais tem a sua capacidade, mas, especialmente, na hora que eu sei que esses recursos serão usados para alguns cenários mais carentes, aí nós vamos tentar cumprir um papel da redução dessas desigualdades sociais. No nosso caso constitucional, isso é bem evidente, porque, se pensarmos, inclusive, a nossa realidade federativa, que é vivida no Brasil, nós vamos poder chegar a uma conclusão bem natural nesse contexto. Ainda que, numa perspectiva mais regional, querendo ou não, é reconhecido que alguns Estados são Estados mais geradores de riqueza na nação, e outros Estados são Estados que não geram tanta riqueza, mas, por outro lado, demandam uma atenção muito maior. A própria Constituição vai cuidar disso. Vai dizer o seguinte, vamos ter que pegar recursos federais e alocar no semiárido nordestino. Temos que alocar ali nas regiões norte e nordestes que são mais carentes de uma atenção financeira e que têm todo um processo histórico que justifica. Vejam, não estou querendo aqui chegar a nenhum tipo de posição crítica, nem, tampouco, fazer nenhum tipo de apologia a regionalismos. Claro, de forma alguma, seria a minha pretensão, mas é fato de que, quando pensamos no fenômeno tributário, essas coisas vão ser dadas. E, dentro do capítulo tributário, posso garantir a vocês que a Constituição mira esse objetivo. Ela objetiva de maneira muito clara, precisa. Olha, vamos cumprir esse papel da redução de desigualdades. Seja, por exemplo, na hora de conceder benefícios, seja na hora de, por outro lado, ela tentar fazer alocação de recursos. Então, se pensarmos nos tributos, o tributo como uma compreensão, como um cenário mais inevitável, claro, todo e qualquer tributo tem um cenário no qual nós podemos reconhecer que o tributo tem ali uma perspectiva dele procurar e estabelecer de maneira muito clara, muito evidente, um reconhecimento de que o tributo é uma forma de financiamento do Estado. Mas não pensem que isso vai ser dado de maneira muito fria. Então, esse é o mínimo que nós temos que reconhecer de quando começamos a pensar o estudo do que seria um tributo, do que seria o direito tributário nessa nossa compreensão moderna da Constituição. Agora, caminhando nesse sentido, nós podemos começar a pensar as classificações de tributos. E aí, como eu estava dizendo antes, claro, quando pensarmos em falar de classificação, aqui eu poderia falar de inúmeras. Alguns iam querer me matar, literalmente, porque chega de tanta classificação. Mas nós podemos reconhecer algumas classificações que são dadas de uma maneira bem correntes e, claro, necessárias para todos nós que estamos aqui com um objetivo muito claro. Nessa classificação, veja que eu posso separar primeiro o tributo e identificando as espécies. Nós vamos ter uma outra aula mais dedicada a isso, nós vamos cuidar das espécies um a um, onde a gente vai perceber que a quantidade de espécies tributárias foi ganhando com o tempo, mas a verdade é que a nossa própria Constituição reconheceu várias espécies. Vejam que vai sair do modelo constitucional, por exemplo, a existência de impostos. A própria Constituição, quando abre o capítulo tributário, e ele abre no artigo 145, é o artigo 145 constitucional, o primeiro a apresentar a cara tributária, e ele fala, olha, o União, o Estado e o Instituto Federal e o Município, vocês podem instituir os seguintes tributos. Pumba! Traz a figura do imposto. Um tributo clássico por excelência, um tributo bem presente no nosso dia a dia, e um tributo que a gente vai perceber, ele não tem nenhum tipo de associação específica, algum tipo de contrapartida do Estado, algum tipo de benefício que o Estado vai dar. Repito que nós vamos ter uma outra aula para nos dedicar propriamente a estudar cada uma das espécies com sua riqueza e detalhes, mas observem que a figura dos impostos já são destacadas no artigo 145, ainda que depois a Constituição estabeleça um detalhamento, um a um, dos nossos impostos. O fato é que os impostos estão lá, eles são dados como primeira grande forma tributária, a forma clássica da tributação, e que não se confunde, por exemplo, com a figura das taxas. Até olhando bem na Constituição, isso mostra de maneira bem evidente a distinção entre os dois. Se eu mantiver ali o olhar no artigo 145, o 145, no seu inciso primeiro, vai dizer assim, impostos, já não faz nenhum tipo de associação a nada. E, de outro lado, quando menciona as taxas no inciso segundo, vem dizendo que, olha, essas taxas serão aqueles tributos que vão ser dados em razão ou de um serviço público ou de um poder de polícia que o Estado execute. Então, vejam que ali, claramente, o nosso texto constitucional, que não tem grande novidade, porque isso já vem de longa data, inclusive, de uma maneira bem tradicional na história do direito tributário como um todo, percebeu que eu tenho duas grandes formas clássicas de identificar os tributos, poderiam ser impostos, taxas, e também, pensou a nossa Constituição, poderiam ser as figuras das contribuições de melhoria. Um tributo diferente, porque, se o imposto não tem nenhum tipo de referência a algo que vai ser associado, as taxas associadas, tipicamente, a serviço público, a contribuição de melhoria é um tributo que decorre de obra pública, diz o próprio 145.3 da Constituição. Então, esse 145, inclusive, mantendo a tradição que vinha do direito brasileiro, eu reconheci, olha, se eu tiver que pensar as espécies e formas tributárias, nós temos pelo menos três que têm que ser muito marcadas. O imposto como um tributo que não tem nenhum tipo de associação a nada, as taxas que são dadas em razão dos serviços públicos e as contribuições de melhoria que são dadas decorrentes de obras públicas. Claro que muitos vão falar assim, mas eu já vi imposto, já vi, já vi taxa, certamente. Até na taxa, nós vamos ter que ter um cuidado sempre marcante, porque na taxa tem, às vezes, um mau emprego da palavra, muita gente usa taxa como se fosse qualquer outra coisa. Mas o fato é que nós temos essas duas formas mais presentes na nossa vida. E, alguns vão dizer, eu nunca vi falar de contribuição de melhoria. Isso não significa dizer que ela não exista. Conceitualmente, ela está admitida, está lá no nosso texto constitucional, bem claro, artigo 145, no exercício terceiro. Ela decorre de obra, ela decorre de obra. Então, ela vai ter um cenário que o Estado faça a primeira obra para depois ser exigido o nosso tributo. Claro que alguém ficou pensando assim, mas como isso vai funcionar? Está curioso? Não perca a nossa aula. Uma aula específica para falar das nossas espécies, em que a gente vai entrar em cada uma delas. Nesse primeiro momento, eu só queria fazer essa primeira apresentação dessas espécies. Que, vejam, repito, essas três formas não eram novidades. Na verdade, a Constituição de 88 as consagrou, mas isso vinha do Código Tributário e da Constituição passada, isso vinha de uma história que foi sendo desenhada, essas são maiores novidades. As grandes novidades da Constituição foi tratar como tributo também a figura do empréstimo compulsório, ali no artigo 148, em que ela mostra um tributo diferente, um tributo que é um tributo que vai ter restituição, afinal de contas é um empréstimo, um tributo restituível, portanto, e, além disso, a figura das contribuições no artigo 149, e vale complementar ali também o artigo 149, 149-A, em que agora eu não tenho restituição, como era o caso dos empréstimos, mas eu tenho nessas contribuições um chamado tributo finalístico, um tributo que é agregado a alguma acepção, um tributo que vai ter uma associação de que os recursos serão usados para algumas finalidades previstamente estampadas na Constituição. Então, sem pretender aprofundar nesse momento, mas só para mostrar a diferença, por exemplo, disso para o imposto, é que a contribuição tem uma finalidade que vai fazer com que o recurso seja pregado no lado social, numa política de intervenção econômica do poder público ou até mesmo no interesse de categorias profissionais. Só para ilustrar mais uma vez, todo mundo que um dia já trabalhou na vida, recebeu lá o seu maravilhoso contra-cheque, sua remuneração, seu salário, chamem como quiser, vai ver lá, imposto e renda. É uma forma de imposto. Aquele recurso vai para os cofres públicos e, a princípio, ele não é carimbado para nada. Já, por outro lado, nesse mesmo contra-cheque, existia ali uma contribuição providenciária, ou seja, uma contribuição com essa finalidade social. Esse recurso vai ter uma finalidade marcada. O dinheiro vai para... Ou seja, a lógica das contribuições seria uma forma tributária em que eu obtenho recurso, mas a finalidade diz que o nosso tributo está ali marcado. E, vejam, hoje, o texto constitucional, tudo aqui, Constituição de 88, com as suas reformas ou não, mas na Constituição de 88, o texto constitucional fala dessas cinco formas tributárias e é sempre possível classificar os tributos reconhecendo essas nossas cinco formas. É evidente que, insisto, repito, prometo que falo isso pela última vez antes que alguém reclame demais de mim. A forma de nós olharmos as espécies vai demandar de cada um de nós um aprofundar em relação a esses artigos até ver o que o Código Tributário agrega efetivamente a isso e aí nós vamos nos dedicar de maneira muito efetiva e eficaz à análise dessas espécies. Por ora, só queria apresentar como forma de classificar os tributos, porque é fato que nós podemos separar os tributos identificando cada uma dessas cinco espécies. A imensa maioria da doutrina vai dizer que um tributo é gênero, que tem cinco espécies, imposto, taxa, contribuição e melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições chamadas de contribuições especiais ou contribuições com essas finalidades especiais. É a grande forma de nós entendermos os nossos tributos. É claro que isso não significa dizer que será suficiente observar esses só artigos da Constituição na hora que nós avançarmos o nosso processo de estudo, nós vamos perceber que outras grandes formas são dadas aqui também. Agora, essa primeira classificação, repito, ela é uma classificação tanto quanto natural, é só para a gente também ter cuidado, e aí é um pedido que eu já faço a todos, tributo é gênero, tributo é gênero, imposto é espécie, taxa é espécie, contribuição é espécie, quer dizer, vamos manter dentro de um padrão até de um bom emprego terminológico para reconhecer que, quando eu falar de tributo, eu estou generalizando a figura. Então, consequentemente, eu tenho que manter o nosso olhar de que o tributo conserve ali a sua visão genérica e que abrace todas essas hipóteses. E aí, galera, gostou da superaula do professor Irapuan Beltrão? Então, olha só, se você quer continuar assistindo a essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuan, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuan é um grande professor, um grande profissional, ele já ministra essa disciplina há algum tempo, eu garanto para vocês que é um professor aí renomado e esse módulo, Direito Tributário, irá te preparar, irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza, é um curso, não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuan Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$ 60,00, R$ 60,00, 60 dias de acesso, R$ 1,00 por dia, você pode ter certeza que é o melhor, o melhor custo-benefício do mercado. Está certo, meus amigos? Então venha, venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique na live.